A partida cede toda a informação de Portugal, dos Estados Unidos e do mundo. Em Portugal, o Conselho de Ministros aprovou a permissão para isolados votarem. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma alteração, assegurando que infetados e isolados por causa da Covid-19 possam votar no dia 30 de janeiro. A recomendação é que o façam entre as seis e as sete da noite, apelou a Ministra da Administração Interna. Entretanto, em Portugal, o pico desta nova vaga de Omicron deverá acontecer entre hoje e o dia 24 de janeiro. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados mais de 50 mil novos casos. Portugal registrou ontem novo recorde de casos de Covid-19, com mais de 50 mil casos contabilizados. Segundo as autoridades, o pico desta vaga ocorre entre hoje e o próximo dia 24. Nos Estados Unidos, o Presidente Joe Biden está desapontado com a não aprovação no Senado da lei eleitoral. O Presidente dos Estados Unidos disse estar profundamente desapontado com o fracasso no Senado da grande reforma eleitoral. O projeto foi derrotado devido ao bloqueio unânimo republicano, mas também às divisões dentro do Partido Democrático. Também nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal rejeitou a pretensão do ex-presidente Donald Trump de ocultar informação sobre o ataque ao Capitólio. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos rejeitou um recurso do ex-presidente Donald Trump para manter ao custo cerca de 700 documentos sobre a invasão ao Capitólio. Os mesmos deverão agora ser entregues pelo Arquivo Nacional dos Estados Unidos ao Comitê da Câmara do Representante. Na Europa, as Nações Unidas e a Merck estão a negociar um comprimido low-cost para ser utilizado por países pobres. A Organização das Nações Unidas e a farmacêutica Merck assinaram hoje um acordo para que 27 produtores de medicamentos genéricos produzam versões mais baratas do medicamento Monoripavir, que foi desenvolvido para combater a Covid-19. Estas e outras notícias a partir da sede no Social Informação.